Eduardo, é mais um enredo, o CEP, o quinto de sete, nos últimos sete anos, é o quinto já. Por que a escola tem optado? É uma questão, a escola gosta, é uma questão de oportunidade e parcerias, é os dois em conjunto, qual o fator determinante para essa linha de enredo que a escola vem adotando nos últimos anos? Na verdade é tudo isso junto e mais uma coisa, a gente acredita que enredo é desenvolvimento, né cara? Então a gente não tem essa restrição com o fato de ser CEP ou não ser CEP, até porque para nós isso não é o mais importante. O mais importante é o desenvolvimento que a gente vai fazer e a gente tem certeza que consegue desenvolver bem um tema como esse. A gente começou esse projeto no dia 23 de abril, lançando o nosso enredo. Hoje estamos lançando o nosso samba, que eu acho que é um dos mais vibrantes da nossa história, pelo menos nos últimos carnavais, o trabalho de barracão, o trabalho plástico de fantasias e de alegoria já começou. A partir da semana que vem começa o nosso trabalho de quadra, de canto, de evolução, enfim, os nossos ensaios começam. E a gente acredita que é esse desenvolvimento, esse trabalho que transforma a ideia do enredo, a história do enredo num destino maravilhoso. É nisso que a gente aposta e eu tenho quase certeza que a gente vai cumprir a nossa meta, a nossa missão de fazer mais uma vez o grande destino da nossa história. Eu lembro que no ano passado, no lançamento do samba, você brincou a questão do Papai Noel, quando o enredo era sobre Paraty, né? O presente do Papai Noel chegou esse ano ou por enquanto tem uma promessa do presente chegar? Não, tá chegando, tá chegando, de acordo com aquilo que a gente combinou, assim como foi o ano passado também. Eu fiz aquela brincadeira com o prefeito de Paraty, lá quando a gente assinou o nosso acordo. E dessa vez também tem uma participação lá da Prefeitura e da Secretaria de Turismo. E tá tudo rolando bem, tá tudo caminhando legal, acho que não vamos ter problema nenhum. E como eu te falei, todos nós temos certeza de que a gente tá indo pra mais um grande destino. Neste ano, vocês optaram por não divulgar snobes, mas também já fazer uma encomenda de samba. É o conjunto da obra, primeiro vamos lançar o samba, pra também ver como vamos anunciar o projeto do carnaval também, tem isso? É. Na verdade, a ideia desse ano foi a de não ter nem aquela disputa interna que a gente tem. Nós fizemos essa encomenda, numa sinopse um pouco mais aberta do que a que ficou no final. Porque a gente acreditou que ela um pouco mais aberta, ela poderia gerar um samba poeticamente melhor, melodicamente melhor. E eu acho que foi isso que aconteceu. E aí depois a gente foi, de acordo com a letra, de acordo com a melodia, principalmente com a letra, a gente foi adaptando algumas coisas pra contar da melhor maneira a história desse lugar maravilhoso, que é a Mata de São João, que reúne ali boa parte das grandes belezas naturais do país, que reúne grandes projetos ambientalistas e ecológicos, que tem um folclore maravilhoso, uma cultura maravilhosa. É Bahia, então vem também com toda essa carga positiva de axé, enfim, estamos apostando muito nisso. E vamos aguardar, mas eu tenho certeza que a gente faz um grande destino como estamos fazendo nos últimos anos.